Música Era por volta das 5 horas da manhã quando as câmeras de segurança desse condomínio na região norte da capital flagraram o momento em que um homem não identificado passeia pelo residencial descalço e com um capacete na cabeça Ele passeia pelo local e começa a girar as câmeras de segurança para pontos cegos para que não filmassem o que ele ia fazer Para entrar no residencial ele teria danificado um dos motores do portão da garagem Entrou em algumas casas e cortou 3 televisores e uma caixa de som de marca famosa Nada é registrado por causa das câmeras que estão viradas para um ponto cego O prejuízo é de mais de 15 mil reais Pela manhã os moradores do condomínio registraram um boletim de ocorrência Procurada pela nossa equipe a Secretaria de Segurança Pública informou que o caso já está sendo investigado Com a facilidade que o suspeito fez o furto é possível que ele já teria tido acesso ao condomínio e planejou bem o crime Procurada pela nossa equipe a Secretaria de Segurança Pública Procurada pela nossa equipe a Secretaria de Segurança Pública A CIDADE NO BRASIL